Olha, atenção minha gente, tem mais prisão hoje da Operação Lava Jato, hein? Ex-gerente da Petrobras e um banqueiro foram presos hoje em nova fase da Operação Lava Jato. Foi no Rio de Janeiro, é pra lá que nós vamos com a repórter Isabela Veiga. Qual é a suspeita hoje? O que aconteceu hoje? Isa, conta pra gente, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Gotino, boa tarde a todos. Olha, os dois presos são acusados de terem recebido mais de 18 milhões de reais em propinas. Os dois são o ex-gerente da Petrobras, o Pedro Augusto Xavier Bastos, e o outro é um banqueiro, o José Augusto Ferreira dos Santos. A prisão da dupla faz parte da 41ª etapa da Operação Lava Jato, denominada Poço Seco, justamente em função dessas propinas terem acontecido na Petrobras. Gotino.